O Mauro está dando trabalho, viu? Está dando trabalho demais, rapaz. Eu não sabia que o Mauro ia trabalhar desse jeito, não. Homem, será que ele não trouxe o Luiz de Cacaço? Eu sei nada de nada de Mauro. O Mauro eu tenho procurado por todo o canto. Não tenho achado aquele homem. Aquele homem dá trabalho mais a nós, homem. E se ele beber, aí é que ele vai dar trabalho. Aí ponta. Ele não vai para casa hoje. Aí meda tudo, tá? Como é que o Mauro leva ele? Se eu for na paviola. Não sei não. Ele tem que conseguir levar o Mato de jeito nenhum. O Mato tem que dar trabalho aquele homem. É 24 horas ele não leva a nós. Nós leva ele na Cacunda, nas costas. de todo jeito nós leva ele. Mas você bota a viagem para o Mário? Porque o Mário é trabalhoso. Eu canso um pedaço, você leva outro e assim vai. Até chegar lá. Então fazemos assim, assim dá certo. Depois vamos chegar em casa com o Mário. Ô rapariga! Eu vou casar com você! Você me traiu, mas eu amo você. O quê? Eu vou para sua casa, eu vou! Não! É assim! Eu quero você na minha vida, meu amigo! Ei, rapaz! Que desmantela é seu, Mário! Ei, ei! Deixa eu dizer agora para você. Eu vou ser sincero para você. Eu não quero mais mulher. E vai viver só, Mário, agora? Eu vou viver com os peixes. Se for, porque se eu não quero mais mulher... Eu vou viver com os peixes! O que é, Mário? Que desmantela é para você? Eu vou ser sincero para você. Eu não quero mais mulher. E vai viver só, Mário, agora? Eu vou viver com os peixes. Não fez licoma! Não tem mulher que tem a mulher. Ele tem um homem vem. Não tem mulher que tem a mulher. Ai,ru! Vai, ai, juru! Ai, juru! Ora, ai, pera, aí! Vem aqui! Deixa eu me sentar, meinstão! Me senta, homem! Fica o que é que esse quer! Eu estou sofrendo, Juru! Homem, para de sofrer. Calma, vai ter jeito, cara. Deixa esse sufimento, mano. Deixa essa cachaça de morro. Sobe minha mão. Deixa essa cachaça de morro. Deixa calma, mano. Vai pra cá. Me faz pra fi, ó. Você é um cavador, rapaz. Tem puta vida pra se ajeitar. Entendeu? O que é que eu tenho na vida? A cachaça aqui está acabando? É a cachaça mesmo que está ali acabando, cara. Não, a cachaça... Você respeite. Você vai acabar a cachaça, mas a cachaça do jeito que eu estou vendo... É, ó, siga o conceito de Juruba. Juruba é um cavavé experiente. Me ajuda, me ajuda. Juruba, ele está caído. Ele está fraco. Me ajuda. Ele está fraco. Me ajuda, mano. Deixa ele ficar levando, rapaz. Me ajuda. Me ajuda. Ele vai ter trazido.